E bom galera, se você entrou nesse vídeo mano, pra saber como é que decora uma festa de aniversário, eu acho melhor você sair, mentira Pode ficar aí galera, mas eu também não sei decorar uma festa de aniversário, então vou tá decorando tudo aqui com vocês Salve galera, aqui quem tá falando é o Kaique mano, e sejam todos os meus amantes do canal de Alvakin Life E bom mano, antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrever aí no canal e compartilha o vídeo pra todos os seus amigos Pra eles virem se inscrever aqui no canal também Mano, me desculpa por ontem não ter vídeo mano, mas hoje vai ter vídeo sim, vai ter vídeo em dobro Então espero que vocês gostem mano, e bora pro vídeo E bom galera, a temática do vídeo de hoje mano, não vai ser nada mais nada menos do que Porque a minha irmã tá completando aniversário amanhã né, então eu tô aqui tentando fazer uma festa de aniversário pra ela E pra todos nós da família, tá isso né galera, vai tá fazendo uma festa de aniversário aqui E bora ver o que é que vai dar, se vai sair fio, se vai sair bonito O piso galera, eu coloquei esse daqui ó Aí vamos ver aqui uns móveiszinhos pra colocar Aqui é a entrada da casa né, beijo boinha Eu acho que a festa vai ser aqui, vai ser aqui a festa Então eu vou pegar aqui uma mesa mano E vou colocar ela aqui no chão Qualquer mesa galera, uma mesa que seja bonita Pra poder colocar os bolos Os bolos da festa, entendeu? Essa mesa aqui acho que tá feia galera, não vou colocar ela não, vou colocar outra Se tiver barulho de fundo aí galera, me perdoem mano Eu vou tentar melhorar aí É que eu não sei todas as manhãs pra gravar o áudio bem direitinho Mas se tiver barulho de fundo aí, já vai me perdoando todo mundo né Beijo boinha E eu tô caçando aqui uma mesa bonita Nossa, olha o tamanho dessa mesa cara Gostei, não é bonita não, mas Tem pra hoje galera Então vamos vir aqui né Deixar aquele espaço ali de trás galera Pra as pessoas irem lá pra poder cantar parabéns Vamos colocar esse bolo aqui galera Então vou colocar uns docinhos aqui ó Muito doce Bolo doce Bolo doce Bolo doce É um bolo doce galera, entendeu? Por isso que tá com o nome bolo doce Não, peraí o que eu tô falando da minha vida mano Deixa o like aí galera, no vídeo Deixa eu colocar aqui mais doce Bolo E doce Pronto galera, a mesa ficou assim Não sei se ficou bonita Mas o que tem pra hoje Então vamos vir aqui em miscelaninha de novo E vamos pegar aqui, sabe o que mano? Vamos pegar é Um tapete Pra botar aqui na mesa Pra poder ficar bonitona Ficar decorada Não tem rosa E ela gosta de rosa né Então vamos colocar esse tapete aqui vermelho Que é o que tem pra hoje Colocamos o tapete vermelho Agora a gente vai colocar o que? Uma mesa Aqui Não Não, 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 não E aí galera, e aí? Tô perdido mano O que eu faço na minha vida cara? Já sei Vamos colocar uma pista de dança Vamos vir aqui em miscelaninha de novo Vamos colocar uma pista de dança mano Deixa eu ver se aqui tem pista de dança Cadê? Cadê? Pista, 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 pista de dança Pista de dança, pista de dança Nossa, 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 nossa Bem galera, ó Vou colocar um aqui E vou colocar outra Não, quer ser a mesma Vou colocar um aqui E outra Nossa Boa, vai, tem mais Melhor aí Pronto, um aqui e outro aqui Agora eu vou colocar Microfones Vamos vir aqui em eletrodomésticos Eu acho que o microfone tá aqui Quando tiver aparecendo muito barulho de fundo aí Perdão, de novo Meu pai tá assistindo o filme E é isso Deixa eu colocar o microfone aqui galera Pro povo cantar, né Me usa de frente e de costa Pronto galera Agora a gente vai pegar essas caixinhas de som Vai colocar aqui, ó Pra fingir que é o som Essa caixa de som é o som Aí nós colocamos elas aqui, ó Tá vendo? Mente boa Aí a gente vai vir aqui e pegar um som de verdade Cadê? Onde é que tem? Transmissão de música Aí nós vamos pegar um som de verdade galera Pra poder Colocar aqui, né Mente boinha Pra poder Isso Pra poder Pra poder Botar Pra poder colocar a musiquinha Pra o povo dançar Tuts, 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 tuts Quero ver Coloca esse som aqui galera Aí deixa aqueles bolos ali E vamos vir aqui miscelania, mano E vamos colocar o que? Meu Deus, o barulho do negócio ali tá muito alto Deus é mais Vamos vir e colocar aqui Pintura Vamos colocar o negócio Tuts, 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 tuts Tuts, 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 tuts I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written on me Pois é, galera, decorei tudo, mano Ficou tudo bem bonitinho e no final, mano Na hora de salvar, deu erro, cara Então deixa seu like aí, mano Pra me ajudar, véi Tô muito triste, véi Até a próxima